A linha que passa em Coimbra não é a mesma que passa em Leiria, portanto não faz sentido nenhum para mim o comboio. Eu antigamente usava com bastante regularidade, mas devido às greves tenho que começar a deixar de utilizar, porque o percurso nem sempre é certo, costumava utilizar o comboio das 19 quando ia para o Umbarral, aos fins de semana, e ultimamente tenho optado pelo autocarro. Acho que sim, visto que eu nem uso assim muita vez, até acho que sim. Costuma ser acessível os preços, e o serviço também é bom. Não, o serviço da CP não me tem agradado, por isso é que tenho optado pela rede de expressos. Como eu já disse, uso muito raramente este serviço, por isso não me costuma afetar muito. Não, como não me desloque de comboio nunca fui afetada. Muito obrigado.